Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que você acha do sujeito obsessivo? Perfeccionista pode definir um obsessivo. O que você acha do sujeito obsessivo? O que você acha do sujeito obsessivo? O que você acha do sujeito obsessivo? O que você acha do sujeito obsessivo?